Fala galera, eu sou o Fábio Viana do canal Pessoas Atuais no Fica Velho, aqui nesse canal até aqui, Tateira das Flávias, é um vídeo que eu faço para ajudar as pessoas e hoje eu estou aqui com o amigo Matheus, ele está me filmando, ele vai fazer umas perguntas e antes eu vou explicar para vocês o adulto que deixa as folhas bem verdes e cresce mais das plantas, você pode usar a cada dois meses, esse produto aqui gente, esse aqui é o nitrogênio